Aquele anestesista fez, aquele estuprador, aquele vagabundo, safado, que não merece estar entre os animais, porque os animais respeitam os outros animais. Nós, como seres humanos, não respeitamos o outro ser humano. Por quê? De clube, por causa de religião, por causa de política e de outras coisas. Qualquer outro país parava o mundo, parava o país, parava o Rio de Janeiro. O Cristo Redentor está voando, embora, mas ninguém fala nada. Sabe o que as pessoas querem? Que dê like, que dê informação, que dê audiência. E ninguém tomou uma atitude, ninguém saiu nas ruas para combater a mulher, porque o corpo da mulher é da mulher, o corpo da minha esposa não é meu. Muito pelo contrário, é dela. Não pode mexer com o corpo da mulher. Ainda mais o médico, né? Mas ninguém fala nada, né? Aí veio o babaca aqui falar, daqui a pouco aí recebemos já uma ligação aí. Ô, cuidado, você está falando. Cuidado que eu estou falando? Cuidado não, senhor. A gente tinha que sair na rua hoje. Ninguém, ninguém. Deveria ter 10 milhões de pessoas na rua hoje para defender todas as mulheres desse mundo. Mas ninguém faz nada, né? Ah, não foi com a sua mãe, né? Não foi com a sua irmã, não foi com a sua esposa, não foi com a sua avó. Então dane-se, né?